Fala moninhos e moninhas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Felipe Belquedos aqui na área trazendo mais um conteúdo hoje aqui pra vocês do canal no YouTube. E antes de começar aqui, já vou pedir aquele velho e bom favorzinho pra vocês. Senta o dedo no like, que isso fortalece demais o canal. Se inscreve aí se você não for inscrito no canal, porque a gente tá quase batendo 50 mil, tá faltando só um pouquinho agora. Mil e duzentos, mais ou menos, mais ou menos. Mas eu tenho certeza que já, já a gente vai chegar. Então, confere aí se você é inscrito no canal e ativa também o sininho pra ser notificado aí com todo o conteúdo que a gente for trazer pra vocês, beleza? Então, sem mais delonga, hoje eu vou disponibilizar pra vocês um packzinho de artes pra lanchonete e vou mostrar como que você vai editar ele passo a passo, trocar as cores, fazer todo o processo ali pra deixar de acordo com o seu cliente, beleza? Então, lembrando, esse packzinho 100% gratuito, no finalzinho desse vídeo eu vou mostrar como que você faz pra você baixar aí gratuitamente, beleza? Então, bora pra tela do nosso computador, que esse conteúdo tá demais. Bom, galera, aqui ó, a gente separou, eu fiz um, dois, três, quatro. São quatro PSDs aí, bonitinho pra vocês, daquele jeito. E eu vou mostrar aqui como que você vai fazer pra você editar aí a coloração, você pode utilizar os elementos em outra arte, pode utilizar como você desejar, tá? Então, eu vou mostrar aqui como que é muito simples você pegar um PSD editável e alterar, modificar pro seu cliente, tá? Então, a gente tem aqui a parte do fundo, ó, tudo organizado por pasta, tá? Vamos começar a modificar o fundo, né, do background. A gente vai clicar aqui, vamos ter aqui, ó, camada cinco, é onde a gente pode alterar a foto de fundo, né? Então, por exemplo, você tem a foto ali do estabelecimento, do, da lanchonete do seu cliente. Você vai dar dois cliques aqui, vai dar, vai colar, né, a sua imagem que é do cliente. Vai redimensionar, redimensionou, beleza? Podemos apagar essa camada aqui. Vamos apertar o xzinho, vamos apertar sim, pronto. Agora ele já ficou totalmente editado com a foto que você escolheu colocar, com o estabelecimento ali do seu cliente, beleza. Mas, Felipe, o estabelecimento não tem essa coloração amarelo, é um vermelho, por exemplo. Então, a gente vai, a paleta de cor dele é vermelha. Então, você vai dar dois cliques aqui no amarelinho, ó, e você vai colocar vermelho. Vamos alterar aqui, ó, coloquei vermelho. Pô, ficou legal. Ah, esse marronzinho aqui, meio que laranjado, não tem. É um amarelo, é vermelho e é amarelo. Então, tá bom. Você vai vir aqui e você vai ajustar. Se você tiver o código da cor do cliente, melhor ainda, que você vem aqui, copia e cola, né? Só cola aqui a cor, né? E fica bem mais fácil. Beleza, então a gente já alterou aqui, com simples cliques, já alteramos o background. Porém, a gente pode dar mais uns ajustes. Por exemplo, peça, pelo WhatsApp. Então, a gente pode selecionar, vamos colocar o amarelo, ó, colou o amarelo. Ah, não, aqui eu quero branco. Então, seleciona, vem aqui na caixinha e coloca o tom mais claro, um branco. E você vai fazendo isso na sequência. E vamos editar aqui rapidinho, ó, sobreexposição de cor. Você pode clicar no sobreexposição de cor, vir aqui e alterar pra cor que você quiser. Então, altera aqui. Vamos alterar aqui também, ó, redes sociais, WhatsApp, ó, sobreexposição de cor. Então, eu posso alterar a cor. Vamos colocar aqui uma corzinha neutra, beleza? Aí, ó. Então, a gente já tem todos eles ali no jeito. Ah, não, Felipe, eu quero trocar tudo de uma vez, todas as cores. Bem simples. Eu vou dar essa dica aqui pra vocês. Vocês vão pegar aqui, ó, na camada de contato, por exemplo, se você quiser tudo de uma cor só, você vai vir aqui, vai vir em FX, sobreexposição de cor e pronto. Você vai selecionar a cor aí que você quer, que você deseja. Então, por exemplo, ah, eu quero um clarinho. Vai deixar ali clarinho. Pronto, legal. Ah, não, eu quero todo amarelo. Então, FX, sobreexposição de cor, vai vir aqui, ó, todo amarelo, certo? E aqui a gente pode alterar também essas colorações de tudo. Seleciona todo o texto. Seleciona o texto. Ó, a gente vai alterando as cores aí. Entrega gratuita. Vamos deixar um vermelho? Ó, aqui e aqui. Entrega gratuita, certo? Vou até deixar esse amarelinho aqui que vai ficar legal. E aí, para finalizar, a gente só precisa retirar ali o retângulo, né? Esse retângulo não está na paleta de cor, digamos. Então, a gente vai vir aqui, ó, salgados deliciosos direto, né? A gente vai vir aqui, ó, temos o retângulo. O que eu falei? FX, sobreexposição de cor. Pronto, vai selecionar a cor do background. Vai ser o vermelho? Pode deixar um pouquinho mais escuro só para a gente ter um ajuste legal. Então, a gente já fez toda a alteração de cor. Em pouco menos aí de quatro minutinhos, a gente já alterou toda a coloração. E você pode alterar também o texto. Então, por exemplo, ah, é salgados deliciosos para festa de aniversário. Então, você pode ir ajustando. Ah, vou dar um control. Aqui sumiu a festa. É o aniversário. Então, a gente vai só redimensionar. Control T, redimensiona. E deixa aparecendo ali. Vai dando um ajustezinho para não ficar feio, né? Não deixar uma desproporção muito grande. Então, a gente vai ajustando. Pronto, matou a pau. Ficou tranquilo. Felipe, e o bonequinho se não fosse amarelo? Eu quero trocar esse bonequinho aqui para outra cor. Como que você sugere fazer? Vamos pegar aqui outro PSD, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos pegar, por exemplo, esse PSD aqui. A gente vai trocar o bonequinho, né? Então, a coloração da roupa dele está amarela. A gente precisa alterar essa coloração. Como que a gente vai fazer? Como eu deixei ele como objeto inteligente. Por que você deixou como objeto inteligente, Felipe? Porque talvez você pode usar ele maior. Se você quiser utilizar ele maior ou menor, você não vai perder a qualidade do elemento, tá? Então, eu deixo ele aí no objeto inteligente. Para mesmo se você tiver que aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, ele não vai perder a qualidade, beleza? Então, eu vou voltar aqui, ó. Ele está aqui. Vou aumentar um pouquinho ele aqui só para a gente ver essa mudança de cor. Vou dar dois cliques aqui. Vai colocar aqui para a gente trabalhar no objeto inteligente. Vou dar um OK. Beleza. Estamos aqui com o elemento, né? Com o nosso personagem. Vamos clicar aqui em imagem, ajuste, substituir cor, tá? Para substituir cor, eu vou selecionar a cor que a gente vai substituir. Então, bem simples. Eu vou selecionar aqui o tom amarelo. Então, eu vou vir agora aqui, ó. Matiz, ó. E eu vou alterar essa coloração. Está vendo como que já alterou bem? Pô, Felipe, ficou legal. Já conseguimos alterar a primeira parte, certo? Vou dar um OK. Vou repetir agora o processo. Imagem, ajustes, substituir cor. E vou selecionar agora o outro tom aqui, mais que ficou faltando, né? Que é o outro tipo de amarelo. A gente vai vir agora e a gente pode ajustar aí e alterar toda a coloração. Certo? Vou dar um OK. Pronto. A gente já alterou a nossa coloração do personagem. Vou fechar. Vou apertar assim. Maravilha. Já está alterado. Esse é um jeito muito simples de você alterar a coloração de um objeto. Mesmo que seja um pouquinho mais complicado para você não ter que selecionar e pintar tudo a cor. Alterar ali no modo normal. Colocar em cor. Você pode utilizar, testar dessa forma o ajuste aqui. Então, só recapitulando, você vai vir em imagem, ajuste, substituir cor. Lembre-se, tá? Se tiver como objeto inteligente, o substituir cor não vai estar disponível, digamos. Você tem que estar com a camada rasterizada. Por isso que a gente entrou aqui dentro do objeto inteligente. Fomos aqui em imagem, ajuste, substituir cor. Pronto. Aqui a gente consegue alterar. Se eu quiser alterar agora o outro laranja, esse é um cuidado que você tem que tomar. Se você quiser alterar o tom laranja, o tom da pele aqui está muito próximo do laranja. Então, automaticamente, você vai mexer um pouco no tom da pele. Então, só toma esse tipo de cuidado que é bem simples de você resolver. Lembrando, esses personagens você vai encontrar no nosso pack PNG Magic Pro. O link está aí na descrição para vocês. Por apenas R$ 47,90, você tem acesso vitalício a todos os elementos em PNG que a gente usa aqui na PSD Flyer BR. Beleza? Então, o link está na descrição aí. Bom, agora que a gente já mostrou como você pode editar o nosso PSD, basta a gente mostrar como que você vai baixar o nosso PSD Free, né? Esses quatro PSD que a gente mostrou nesse vídeo. Aqui na descrição tem um link para você baixar esses quatro PSD. Você clicando nesse link, vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar o que acontece. Clicou nele, vai abrir essa página. Aqui nessa página tem o nosso botãozinho aqui. Clique aqui para baixar o PSD Free. Quase que não saiu. Clique aqui. Pronto. Você já vai ser direcionado aqui para o Drive. Basta você clicar aqui, transferir. Você vai baixar todos os PSDs, os quatro PSDs, mais a fonte. Tudo bonitinho aí para você. Beleza? Então, bem simples. E se você gostou desse PSD, desses PSDs, eu te convido a fazer parte da plataforma Designer Premium. Lá você vai ter acesso a milhares de PSDs editáveis para você por apenas R$ 34,90 mensal. Beleza? Então, faça esse convite também. Lá a gente, além dos PSDs, você tem disponível mais de 90 aulas ali ensinando passo a passo como criar flyer incrível. Bom, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. O formato um pouquinho diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, senta o dedo no like, se inscreve se não for inscrito. E eu vou ficando por aqui. Até mais. Partiu. Falou. E fui!